Aqui é Anonymous Gourmet, pra quem tá chegando agora, estamos na hora do sacrifício. Programa de hoje, Festival das Cucas. E elas estão prontas. Prontinhas. Cuca de linguiça, cuca de coco, maravilhosa, e a cuca de doce de leite. Ah, tá espetacular. Olha só o aspecto aqui. Vamos dar uma recordada aí, olha como é que elas eram no início ali. Depois cresceram, né? Isso, dobraram de volume, a gente recheou, colocamos a farofa e aí forno. Foi pro forno. E agora elas voltam do forno e chega a hora do sacrifício. É verdade. Vamos lá, acompanhando um cafezinho, né? Claro, sempre é bom. Eu tô com aquela minha aqui de linguiça. Essa aí eu tô vendo, ela tá bem assim, ó, pra lá. Tá pra lá aqui, ó. Ela tá separadinha aqui, ó. Olha aqui, ó. Eu vou nessa de... Olha só. Olha que doce de leite. Olha só. O doce de leite se misturou. E essa marchinha da Oktoberfest aí, hein? Hum, que espetáculo, hein? Não é isso aí? Alegria! É isso aí, festa! Mas e que sabor, né? É, é verdade. O sabor, fantástico. Olha, e ficou uma cuca leve, não ficou? Espetacular. Levíssima. Inclusive, assim, ó, pega na mão aqui, ó, é leve. Isso quer dizer que a massa tá muito suave. Tá muito suave. É uma massa que tá bem airada. É. Olha aqui, ó, não tá uma massa socada. É espetacular. Muito bom. E essa aqui é de coco, ó. O coco branco e preto. E aí, ela entranhou na massa, né? Exatamente. Como o doce de leite. Então, foi a nossa homenagem à colonização. Alemã. Alemã. E é uma das tradições que hoje em dia já não pertence mais, infelizmente, para os alemães. Eu acho que não. Felizmente, que todos devem estar orgulhados. Que é uma tradição do Rio Grande do Sul. Uma boa cuca, né? É, uma boa. Por onde a gente anda, gosta de comer. Quem não gosta de uma boa cuca, né? Bah, é espetacular. Bom, então, era isso por hoje? Com certeza. Que mais que nós pudemos dizer, doutora Márcia? Pois é, e aí? Vamos lá. Voltaremos! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho